Fala, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Helena Sodoma dos Gesso, passando por aqui com mais um episódio do nosso Papo de Especialista. Agora eu estou com o Lucas. Pois é, o Lucas tem um curso chamado Escritório Lucrativo e ele ajuda pessoas a melhorarem o business dela, a galera da área da construção civil. E o mais interessante é que ele está aqui no Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro pertinho de mim. É o Rio de Janeiro um pouco mais interior, né? Eu sou do interior, posso falar? Interior, eu sou do interior. Mas ele tem um business muito legal e tem muita experiência no negócio. Tanto que está ajudando diversas outras pessoas a melhorarem o faturamento da empresa deles, melhorarem a lucratividade do negócio deles e alavancarem os negócios. E no fundo a gente está aqui para quê? Para crescer, né? Nada mais, nada menos que isso. Então vamos lá, Luquinha, e se apresenta aí para a galera. Bom demais, Helena. Obrigado pelo convite aí. Adoro seu trabalho. É um prazer estar aqui compartilhando. Que é a nossa missão, né? De estar compartilhando aí conhecimento. Então, meu nome é Lucas Quintanilha, ela já disse, eu sou arquiteto aqui no interior do Rio de Janeiro, residente, cidade da academia militar, pelas negras. E a gente está aí, cara, gerando valor para outros arquitetos, design, engenheiros, ajudando eles a apertarem ali os parafusos para deixar o escritório deles com uma nova gestão, cultura, liderança, lucratividade e ter aí maior alcance para que a marca deles seja melhor posicionada. E no final de tudo a gente quer ter uma empresa bem sucedida, né? E eu falo que o lucro, ele é proporcional ao valor que você gera para os seus clientes. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Luquinhas, conta para mim. Você é arquiteto. Sim. Mas você trabalhou em outros escritórios ou sempre teve o seu escritório? Como é que foi isso de você montar um escritório? Conta para mim essa história. Vamos lá. Em 2007. Eu entrei na faculdade em 2010. Em 2007, eu gostava sempre de desenhar. Meu pai queria que eu parasse de zoar, né? Porque eu era adolescente e me botou no curso de AutoCAD. Aí eu comecei a trabalhar em escritório de arquitetura já em 2007. Antes de fazer faculdade? Antes de fazer faculdade. Aí eu já ingressei no escritório de arquitetura. Aí trabalhei em construtoras, escritórios de profissionais autônomos e até algumas empresas aqui um pouco maior. Em 2014 eu me formei e em 2015 eu já saí para o mercado achando que eu estava preparado para atuar pela experiência já. E você sempre trabalhou durante a faculdade? Sim, sim. Sempre em escritório de arquitetura? Sempre em escritório de arquitetura. Legal. E aí eu falei, pô, vou sair para o mercado porque eu já estou preparado. Mera ilusão. Porque negociação, apresentação de proposta, lidar com cliente. Mas você saiu para montar o seu próprio negócio, não era mais para trabalhar para os outros? Não, trabalhar para mim. Aí eu tinha um sócio, a gente iniciou a carreira com sócio. Até para um para dar coragem para o outro, né? Vamos encarar, né? Aí foi, só que ele era de uma outra cidade. Aí a gente começou a captar clientes na minha cidade. E a gente dividia tudo meio a meio. Aí o serviço ficava mais de um lado, dentro do outro. Aí a gente começou a bater cabeça mesmo. Porque a gente sabe que é muito difícil mesmo. Você não aprende isso na faculdade, né? Não, eu brinco que no fundo, né? A grande maioria dos arquitetos, dos engenheiros, dos construtores em si, né? Eles são muito mais gestores e deveriam ter estudado a administração do que a arquitetura e engenharia, propriamente dito, né? Eu brinco. Cara, eu não abro um AutoCAD para fazer um projeto. Sabe o que é milênios? É milênios. Eu não sei para que eu aprendi a desenhar tão bem. E a gente não tem isso, né? Falta essa base. Mas aí a gente, como empresários, bons empresários, a gente tem que estar se instruindo, né? Se educando. Mas e aí? Aí como é que foi com esse sócio? Porque hoje você não tem mais sócio, né? Não, não tem. Então, foi bem simples. Ele é meu padrinho de casamento, meu amigo. A gente viu que a gente estava fazendo as coisas erradas, de uma forma errada. Aí a gente rompeu. Falou, olha, acho que não vai dar mais e tá tudo bem. E aí eu troquei sozinho. Aí minha cabeça girou a chave. Bom, se eu estava dividindo praticamente quase tudo com sócio, eu consigo ter um estagiário para me ajudar. Então, logo depois que eu comprei, eu já peguei um estagiário para me ajudar. Porque ele está aí hoje, o Thiago. Ele é arquiteto. E aí eu comecei a estar... Ah, ele já é arquiteto? Já, ele se formou. Ah, legal. E aí eu comecei já a empreender, né? E arriscar muito também. Porque eu acredito que a gente, no início de carreira, a gente tem que estar se posicionando bem. Porque também é aquilo, né? Você começa a cobrar barato. Esse impacto gera um resquício para você lá na frente. Seu cliente vai te procurar pelo preço, né? Então, você se posicionando ali desde cedo bem, já cobrando justo para você ter uma lucratividade boa. E ter lucratividade, que eu falo, às vezes você tem que reduzir a margem de lucro para você alavancar seu negócio em pouco tempo. A visão no curto prazo, ela te deixa refém daquele lucro ali constante. Só que o lucro, ele é menor do que patrimônio, que é a marca que você está construindo. É mais importante você valorizar a sua empresa, a sua marca, o que você está construindo, o seu legado, do que propriamente só o lucro ali no curto prazo. Então, foi essa a minha visão, de ter um alcance maior, de impactar mais clientes, de conseguir mais projetos. E estar conseguindo, por exemplo, eu montei o escritório cedo, arrisquei mesmo. Então, hoje eu já estou com o escritório um pouco maior. Então, a gente sempre está com essa visão de valorizar a marca em si. De estar criando mesmo um patrimônio. Não só o curto prazo. E conta pra mim, no meio dessa jornada, você deu certo, não é à toa que hoje você está conseguindo ajudar outras pessoas, né? Quando você tem um contato com esses seus alunos, assim, o que você vê neles? Você vê eles muito mais perdidos do que você estava na época? Você vê eles menos perdidos? Qual é a sua percepção hoje das pessoas que você encontra, assim, no mercado? É muito doido isso. Cada um tem um nível e um processo, né, de caminho mesmo. Alguns são mais desenrolados, outros nem tanto. Mas eu acho que você tem um quadro aí que fala tudo, né? Só tem resultado quem faz. Eu acho que o cara que foca realmente em fazer, parar de dar desculpas, são os que mais têm resultados na carreira. Eles começam a botar, realmente, pra funcionar o negócio e fazer. O mundo é dos fazedores. Então, eu vejo que o pessoal está perdido, sim. Eles têm dificuldade em negociar, em gerar valor pro cliente. Quando eles aprendem isso, eles viram meramente comerciais e perdem um pouco das relações humanas. Aí também não pode. Eu acho que é tudo um pouco dosado, né? Então, tá. Então, tem que vender, tem que ser negociador. Entra no modo negociador e aí acabou, né? É aquilo, é aquilo e pronto. Falaram que eu não tenho que dar desconto, então eu vou focar nisso. E acaba que viram no modo negociador e também não é pra esse lado também. Eu acho que tem que ter um meio termo. E entender é humano, né? E a gente tá aqui pra se relacionar. Nosso diferencial, pra mim, hoje, é ser humano. É ser humano. Você ter ali... Porque o perfeito encanta, mas o imperfeito conecta, né? Então, assim, nada é perfeito. Gostei dessa frase. Como é que é? O perfeito encanta e o imperfeito conecta. Exatamente. Então, as pessoas estão vendo como a gente é de verdade, o que a gente faz. Então, eu falo pros meus clientes aqui. Olha, a gente tá aqui no escritório do interior do Rio de Janeiro. A única certeza que você tem que ter é que vai ter problema. A única certeza que você tem que ter é que vai ter problema. Mas nós, como escritórios, que a gente é, a gente tá sempre errando menos. Então, a gente vai estar aqui pra te ajudar em todo o processo. Eu falo que, tipo, uma multinacional tem mil engenheiros. Dá um recalho numa peça que você tem que jogar um lote inteiro de carro pra arrumar. Então, na construção civil. A gente lidando com toda essa informalidade. Com várias pessoas pra dar certo. Então, assim, a única certeza que você tem que ter é que a gente vai estar aqui pra te ajudar. Então, não tem essa parada de vender perfeição, né? Eu acho que isso não existe. É, isso é importante. Eu acho que vender a realidade pras pessoas é muito importante, né? Eu falo isso porque eu trabalho com inovação, né, Lucas? Querendo ou não, quando a gente fala de construção seco, drywall, steel frame, é muita inovação. E aí 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 Obrigado.